A região de Lisboa tinha, em 2011, uma população estimada em 2.821.699 habitantes e é compreendida por 18 concelhos. Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira. A região de Lisboa tem uma oferta de alojamento muito vasta, desde hotéis a pensões, aparte de hotéis, hostels, entre muitos outros. Quatro exemplos de hotéis na região de Lisboa e Vale do Tejo? Ora bem, na Iriçera temos o Hotel Fila Galé, o Hotel Corpo Santo, situado em Lisboa, o Hotel Amazónia, situado no Estoril, em Setúbal, o Hotel Novo Tejo. Na região de Lisboa existe uma grande oferta de restauração e alguns exemplos são o Restaurante Santiago, que é típico, o Choco Frito de Setúbal, o Restaurante Casa Portuguesa, que é típico, o Marisco da Iriçera, a Fábrica Mais Flamosa, que é típico, o famoso Pastel de Belém, e o Restaurante O Comboio, que é típico, a comida portuguesa em Vila Franca de Xira. Existe muita coisa que se pode fazer em Lisboa, mas na minha opinião, o mais interessante e o mais bonito na região são os monumentos e alguns sítios interessantes e saborosos de visitar, como por exemplo, Castel de São Jorge, Torre de Belém, Pastéis de Belém, Príncipe Real, Mirador de São Pedro da Alcântara, Basílica da Estrela, Jardim da Estrela, Alcântara e entre os muitos mais sítios que estão situados na região de Lisboa. Na região de Lisboa podemos nos alocar por vários transportes e de várias maneiras, como por exemplo, o Metro, que faz ligações em Lisboa e Odivelas, o Barco, que faz ligações entre a Margem Sul e a Capital, e as empresas de autocarro são a TST, que trabalha na Margem Sul, a Carriche, que faz ligações em Lisboa, a Vimeca, que faz ligações entre o Conselho Amadora, Sintra e Lisboa, e a Boa Viagem, que transporta as pessoas em Vila Franca de Xira. O Elétrico anda pela Capital e é uma grande atração turística. Em relação aos Comboios, existem duas empresas, a CP, que faz ligações por Lisboa e Sintra, e a Fertacos, que faz ligações entre a Margem Sul e o TST, para Lisboa. No caso de querem mais privacidade, poderão optar por Uber ou Taxi. Alguns dos agentes económicos da região de Lisboa são o Sintra CR7, a TAP Portugal, o Hotel São Pedro, em Lisboa, a Agência Top Atlântico e o Hotel Altis Avenida Hotel. Quem visita Portugal tem onde ficar ao hospedado. Mas e o que mais fazer? A região de Lisboa tem uma grande variedade de festas, festivais, entre muitas outras coisas, para conhecer um bocadinho mais da nossa cultura. Como, por exemplo, o Rock in Rio, situado em Lisboa, a Festa do Avante, no Seixal, o Small Summer Fest, na Iriçara, a Web Summit, em Lisboa, a Festa do Coleto Encarnado, em Vila Franca de Xira, e os Centros Populares, em Lisboa. No site podemos encontrar 5 línguas disponíveis para os utilizadores poderem navegar. O português, inglês, espanhol, francês e alemão. Alguma das redes sociais associadas à região de Lisboa é o Facebook, o Instagram e o Twitter. Pode-se chegar a Lisboa por avião, carro ou comboio. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti